Pé de Rodrigues, bateu mal na primeira trave, tem desvio de calcanhar o Bruno Alves. Gustos desce pro ataque, boa bola pro Maurício, se aproxima da grande área, cruzamento, atenção, olha o toque, espalma, Bruno! Defesaça do goleiro do Grêmio. Ele consegue defender, ele tem velocidade pra atacar, ele tem estatura pra cabecear, olha a jogada que ele fez, pro Bitello, pé esquerdo, bateu sobre o gol. E agora Bitello, pensa melhor jogada, deu no Lucas Silva, o Campas já partiu, pediu, o problema é do Lisieiro, Diego Souza pelo meio, Campas bateu de longe, soltou o foguete, é tiro de meta. Dentro da Copa do Brasil, mas os dois times foram eliminados. Tyson, vem o Inter pro ataque, olha o Wesley! A ida do Bitello, Thiago Santos, o mão chega pra lá atrasado, bola no Campas, dominou no peito, bateu, passa com o perigo, o Daniel já tava vendido. A beirada do campo, bola atravessada do Maurício pro Wesley, Nicolas passa dela. Caio, levantou na segunda trave, Tyson toca de cabeça, direto pra fora. E o Afinta abriu, muito bem, Bussos deu no gol! O Breno pegou! O Caio Vidal queria o tapa pro miolo da pequena área, queria o chute cruzado. Vem o Tyson, um golaço! Puscas que o pariu! Antirracista capita, Tyson! Joga a luva, goleirão! Escapou! Tem campo, o Grêmio pra jogar, é pro Campas, tá arrumando a mão, é contra o Kaique, quero ver, tá feito do belo, Campas, bateu! Passa a direita com o desvio, é escanteio! Na lenda do Grêmio. Nicolas na batida. Com a perna boa, perna esquerda, levantou o toque, palma, Daniel! Mas o Caio Vidal entrou bem no jogo. Levantamento do Maurício, corta Jeromel, volta pra ele, Maurício dominou, dividiu, ganhou, bateu, espalma, Breno! O Grêmio não consegue jogar, o Inter vai asfixiando, o Grêmio tentando o segundo gol. Edenilson dominou, bateu, espalma, Breno! É escanteio! Golzinho do Inter, que seria insuficiente pra conseguir calcular o Colorado. Olha o Tyson, deu no gol, o Breno pegou. Domina, protege, ganha, quem tira dele? Linda jogada, cavadinha lá do outro lado, era pro Ferreira. A sobra é do Grêmio. Nicolas bate sem pressão também. E agora já a série de provocações, bustos. Bruno Mendes e o Medina foram expulsos pelo lado do Eden. Do lado do Grêmio, Ferreira. Boa! Transcrição e Legendas Pedro Negri